tvfranco.com aqui já falando com o pessoal os organizadores aqui do projeto e estamos aqui com um dos pessoal aí que vai se apresentar aqui o grupo aqui solo né é o solo moroni slick aí noventa e sete tal já saiu um cd aí que engatirou que é a night né mano saiu o klj pois na rua a coletânea levou para 105 fm tocou uma cota boa lá e tal e a gente está finalizando cd agora com produção aí do dj adriano do consciência humana o dj ariel feitosa lá de de brasília então os moleque lado de curitiba também que é o dj nave lá que fez um só poder dois também então dj mk e também tem o dj kp aqui que tipo 70% do cd produção do dj kp e nesse intervalo aí a gente está que a gente está finalizando cd o cd não tá na rua né meu falta ainda alguns tá pronto cd mas falta a documentação ainda para mandar prensar e início a gente vai fazendo um show aqui outra ali né mano que fez um ao e aí a música só que ainda a gente não é a gente é um pouco conhecido mas a gente brisa num bang mais louco a gente sonha com um rap não um rap que tá sobrevivendo um rap que que contamina e e traz um contingente maior pra gente a gente ostenta isso as pessoas chegar mais um rap porque é o porque é tipo assim né às vezes o cantor ele ele só acha legal sucesso assim mas é legal quando o cara curte e o cara entende o que tá acontecendo né semana do seu som às vezes vai lá no no show tá aquela pessoa brisando lá mas você vê aquele cara que entender chega pessoal mano aí é uma satisfação mano é o tipo é igual você quis dizer o seguinte que não importa a quantidade o importante a qualidade do barato né mano a qualidade dos mano e o rap vem fazendo isso né mano a gente vai caçando um aqui outro aqui vai informando e a molecada que tá vindo embora uns em conta brisa de né mano sentar outras paradas a gente vem com o pé no chão mesmo só que a gente quer a gente sonha com o rap cantando tipo eu me sou eu sonho né mano sair o cara que não sonha ele né mano como é que ele vai lutar eu sonho em cantar para 30 mil pessoas mano e já aconteceu isso aí né cara não sei se teve não sei não sei se a qualidade daquelas 30 mil pessoas sei lá quanto tinha no iambi na época entendeu não sei se a qualidade estava daquele jeito mas que tinha um contingente tinha o legal disso daí cara é que o cara que não sonha nessa vida de artista meu então fica em casa do outro lado exatamente é isso aí mano mano aqui mano aqui o garrafa faz um reforço para mim e aí garrafa é o reforço de voz é aí que você fala às vezes os cara que faz o reforço de voz ou a segunda voz são os cara que lado a lado né meu às vezes caram são muito reconhecido mas é legal isso aí quando você leva porque geralmente quando o cara canta sozinho tem muita essa parada o cara faz uma entrevista foi sozinho não é só eu e tal aí mas rola essas paradas então mas sem os camaradas não e não existe a mano tipo é só lembrou no slick mas tipo se não fosse a força de muitos caras que tá correndo os aliados mesmo o barato ficava mais complicado ia demorar bem mais né mano isso aqui é o garrafa aqui é o branco isso aqui também os manos da correria vocês são de que região aqui de sampa mano é interior paulista eu me apresentei falei a quebrada interior paulista é mojiguassu próximo de campinas ali duas horas aqui da capital e tal você já na festa aqui em peru exatamente aqui é já é familiar já 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 é que a sétima vez sexta vez que a gente vem pra cama a gente cola direto aí nos eventos que tem no céu aqui do lado aí do mano velho bagulho da hora então a gente se sentir um pouco em casa já bem recebido entendeu já tentei levar os moleques pra lá deu um azar e tal os caras não foi pá mas pessoal só aí não foi lá os caras vem aqui tem que ir lá também truta exatamente eu deixo aí um recado tá assim né mas peixe circuito msn então o negócio tá tudo doideira né já é é o seguinte é só colar no www.myspace.com barra murones link 1 chegar chegando ouvir o som daquele jeito na humildade entendeu é nós a fita e é tudo não é ver franco ponto com aí fazendo sempre as melhores entrevistas mais um vagabundo limpa o carro na quebrada que o pacaso filmado é meu brilhão na balada é dois planetinho pra sair da rua e da malandragem que é meio de cola com a parede e apostando sucesso foi 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 só o mané que é lá de preto passei no rio que escolheu maluco e neve pode pra do louco então esse no leque a gente não joguei um jogo que esse moleque o a a a o o o A CIDADE NO BRASIL